Ateliê na TV, oferecimento Círculo, editora Minuano, Singer, Acrilex, vitrine do artesanato. Olá, muito boa tarde família, Ateliê na TV, família essa que não para de crescer em todo o Brasil. É sempre com muita alegria que começa mais um programa, onde a Marina Oliveira vai trazer todos os detalhes do mundo da FAF. Trouxe aqui vestidinhos, trouxe camisetas e várias peças aí para você aprender a utilizar a FAF, assim como a Lia Toledo. Chegou aqui falando para mim, ô ô ô ô, Doutor, o Natal está no ar e junto com ela, Papai Noel, tem até Mamãe Noel também, sugestões aí. O legal é que esse tecido já é meio que pronto, você corta ele, recorta e já faz aí o seu Papai Noel ou Mamãe Noel como queira. Eu quero rapidamente mostrar os produtos da Tecbond, assim a gente já fica por inteiro com os professores. A Tecbond trazendo a campanha para você aí, que quer divulgar o seu talento junto conosco aqui na Ateliê na TV. Ela está de volta, é a campanha que fez muito sucesso. Você que está acompanhando o nosso programa, acesse o site facebook.com.br Tecbond Artesanato ou, claro, pelo próprio site da Tecbond. Tecbond, você terá todas as informações de como você pode mostrar todo o seu talento aqui no nosso programa. Os produtos da Tecbond, o pessoal já conhece, é a PVA extra, é a cola de silicone, é a cola instantânea, viscosidade 1, 2 e 3. Produtos que auxiliam você e muito no dia a dia, no seu artesanato. Tudo bem, Lia? Tudo bom. É, ô ô ô ô, o Natal está chegando já? É legal que já é hora de preparar as peças, né? Isso, eu já trouxe um lançamento deles, que é um boneco, ele é praticamente pronto já. Está estampado no tecido, a cada 60 centímetros, ó. Vamos levantar aqui para mostrar, ó. A cada 60 centímetros, você consegue fazer um casal. Então é o Mamãe Noel aqui e o Papai Noel ali no canto. Isso. Aí, mais um enchimento, né? Então, a cada 60 centímetros, você vai ter um casal. O que eu preciso fazer? Eu vou recortar, ó. Está vendo? Ele já vem pespontado, a marcação, ó, para você recortar ele. Eu vou recortar o corpinho, frente e verso. Eu vou cortar as pernas, ó. Ela vem, os pares, assim, ó. Ó. Eu vou recortar. Eu vou colocar direito com direito, ó. Estampa com estampa. E aqui, eu não preciso muito me preocupar em casar ele aqui, ó. Tá? Eu vou colocar um em cima do outro. Eu vou alfinetar. Eu levo para a máquina. E eu vou costurar aqui, ó. Entre o pês pontado e em onde começa o desenho. Eu vou calcular o meio aqui, ó. E venho. E vou costurar. Toda a volta. Isso eu vou fazer nos dois, tá? Feito isso... Aí, as duas perninhas, né? Isso. Elas vão ficar assim, ó. Se eu quiser fazer ela mais maleável, é só eu encher menos, tá, doutor? Eu venho aqui, ó. Eu conto uns de três a quatro dedos. Eu meço aqui. Eu encho. Até aqui, ela vai ficar mais molinha, tá? Então, ela cheia. Eu costurei, desvirei. Ficou cheinha, sim. O que que eu faço? Eu pego a parte correspondente. Deixa eu dar um detalhe que passou. Ó. Se você olhar bem na estampa do tecido, ó. A Mamãe Noel, as perninhas são mais delicadinhas, ó. O pé é diferente do Papai Noel, tá? O Papai Noel é mais cheinho. É. Aí, aqui, ó. Eu já fechei. Eu vou pegar a perninha cheia. Eu vou achar... O meio aqui, ó. Coloco aqui, ó. O pês pontado com o pês pontado. E fica a marcação aqui, ó. Ao meio. Aí, eu vejo que posição que eu quero a perninha. Porque você pode fazer ela em várias posições. Pra frente, pra um lado, pro outro. Ou uma, cada lado. Aí, da forma que a pessoa quiser. Eu vou prender ela aqui, ó. Ó. E ela vai ficar dessa forma aqui. Aí, eu vou pra máquina. Passo uma costura aqui, ó. Só pra prender. Eu venho com a parte de cima. Ó. Prendo toda a volta. E da mesma forma... Com as perninhas embutidas, ó. Eu vou ter que costurar. Toda a volta, ó. Mesmo com a perninha embutida, não atrapalha a altura do tecido? Então, aqui, ó. Primeiro, eu venho nessa parte de baixo aqui, ó. Tem que ajeitando ela pra ela poder encaixar tudo ali. Isso. Exatamente, ó. Fazendo aos poucos, né? Isso. Depois, na hora que virar, tá tudo pronto. Os nossos câmeras estão prestando muita atenção. Eu tô achando que vai sair Papai Noel aí. Mamãe Noel, fazer pra dar de presente. Ou vão abandonar a profissão pra fazer aí. Muitos bonecos e ganhar dinheiro, será? Que dá pra ganhar dinheiro também pra Papai Noel desse. Porque com um metro de tecido, você falou com 60 centímetros, eu faço dois? Um casal, isso. Um casal. Então, o custo é bem interessante, né, Lia? É, dá pra você... Dá pra você tirar um lucuinho bom aí, viu? Porque o tecido é 100% algodão, não é um tecido assim tão caro. Ó, feito isso, eu venho e vou alfinetando tudo, tá? Ó, eu encaixo o pês pontado de baixo com o de cima, ó. Dá pra ver o de baixo, ó. Eu encaixo ele aqui, acerto. Vai ajeitando bem, né? Principalmente quando for na máquina de costura, né? Isso. Na hora que eu for pra máquina, eu tenho que tomar cuidado de tá tudo acertadinho aqui, ó. Pra ele não sair fora, não ficar torto. Pra você que tá acompanhando o nosso programa, estamos aqui junto com a professora Lia Toledo. Tá aparecendo o Facebook dela, que nos traz o tecido lançamento da Estiloteca Papai e Mamãe Noel, né? E daqui a pouco ainda tem aula com a Marina Oliveira, trazendo os detalhes da fafe, bordadeira. Deixa um espaço em aberto, né? Isso. Eu vou deixar aqui, ó, uma média de quatro dedos, tá? Eu vou pra máquina. Eu começo costurando aqui, ó. Dou o retrocesso. Nesse meio aqui, entre a estampa e o pês pontado. Dou o retrocesso e venho no meio, costurando toda a volta. Aqui, ó, eu tenho que dar uma esticadinha pra poder ficar reto, tá? Passo toda a volta. Chegando aqui, onde tá a marcação, dou o retrocesso de novo. Costurei minha peça. Ela vai ficar assim, ó. Tá vendo? Toda costurada, ó. Toda a volta. E as pernas embutidas. O que que eu vou fazer? Eu tiro o excesso, corto o excesso, né? Com uma tesoura de picote. Puxo. Pra facilitar pra virar, né? Isso. E pras partes que são meio arredondadas, você cortando com a tesoura de picote já facilita. Você não precisa ficar dando piques. Ó. Desviro. Passo a minha peça, ó. Passo ela. Se eu quiser com areia, como essa da ponta, que fica com o pezinho... Aqui, né? É. Nessa hora aqui, antes de colocar a fibra, eu tenho que encher. Colocar um saquinho plástico, colocar aquela areinha de aquário que é tratada. Sim, sim. Coloco ela. Pra não tirar bichinho. Isso, pra não ficar mofando. Coloco ela e termino de encher com a fibra siliconada. Venho aqui, dou os pontinhos. E pronto. Agora, se eu não quiser, pode ser tipo almofadinhas que estão embaixo aí. Sim, uma graça. Não precisa estar com areia. Ou até encher menos e ela fica como se fosse uma naninha. Olha só a peça que a Lia Toledo nos trouxe. A magia do Natal já está na Estilotex. São 38 estampas repletas de brilho aí. Pra você que quer tornar essa data uma data inesquecível. Então, pra você conhecer as 38 estampas, acesse agora mesmo o site da Estilotex. E aí você vai conhecer toda a coleção 2016 da Estilotex. Acompanhe também pelo Instagram, tem o Facebook, tem o canal do YouTube. Pra ficar por dentro de todas as novidades. Um beijo aí pra toda a turma da Estilotex. Que trabalha aí muito pra trazer pra vocês novidades, lançamentos. E esse Papai Noel, Mamãe Noel vai ser sucesso aí deste Natal. Tenho certeza que vocês vão procurar nas lojas de todo o Brasil. Eu estava conversando aqui nos bastidores com a Lia. Que também, quero que passe o Facebook dela. A Lia que vai visitar também e participar da Feira de Limeira. Que começa amanhã, já quinta-feira. Nós temos aí dados da feira, né? Pra você poder visitar. Começa amanhã, quinta-feira. E vai até este sábado. Eu estarei pessoalmente aí na sexta-feira, dia 16. Você que mora em Limeira e nas cidades vizinhas. Tem que visitar porque vem aí a sétima edição da Limeira Patchwork. Vocês estão acompanhando o nosso programa, né? Ela é aberta gratuitamente pra todos os públicos. Você não paga nem o estacionamento. E esse ano o espaço será num shopping. Que é o Shopping Nações. Muito legal, até porque tem ar-condicionado. O pessoal reclamava um pouco do calor. E agora serão mais de 120 expositores. Muitos estandes, novidades, lançamentos. E nós da Ateliê na TV estaremos lá todos os dias. E as informações estão no site cpplimeira.com.br Um beijo pra todo mundo de Limeira e região. E essa feira promete começando amanhã, na quinta-feira, pra você poder visitar e conferir todas as novidades no mundo maravilhoso do Patchwork. E olha só quem tá fazendo muito Patchwork, hein, Marina? Bastante, né? Você tomou as graças do Patchwork. Você tá gostando, né, Marina? Eu sou apaixonada por Patchwork, artesanato, bordado, enfim. Tudo na área de costura, eu gosto demais. Aí você fica mostrando bordadeira, a fafe, pro pessoal de casa. Elas ficam alucinadas querendo ter uma máquina como essa. É, e hoje eu vim... O que você vai ensinar pra gente hoje? Esse babador. Aqui, né? Ele é dupla face, Doutor. Você pode usar tanto de um lado como do outro. De um lado ele está só bordado e a frente está um bordado aplicado. Deixa eu ver. É feito no piquê. Olha lá. Uma face de mágica e já tenho aqui a peça de trás. Então ele é dupla face. Cansou de usar de um lado, pode usar do outro. E um detalhe importante. Olha. Eu usei plástico pra evitar que o bebê... Que molhe a roupinha do bebê. Sim, sim. Então o que eu vou fazer? Enquanto a máquina borda, eu vou preparar então esse babador, tá? A máquina é bem simples trabalhar com ela, né? É só ligar a máquina. Ela vai fazer um toque. Lembrando que ela tem um enchedor de bobina independente. Então enquanto ela vai bordar, eu já vou começar a montar o meu babador. Esse daqui é o carrinho, né? Então eu tenho aqui, olha, já cortadinho no tamanho do babador. Vou deixar esse molde, né? Que aí fica mais fácil pra pessoa, pode diminuir ou aumentar, se desejar. Pra que não fique a amostra, a parte do avesso do bordado ou bordado, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um algodão branco. Então é só você posicionar. É bem simples, não é nada dificultoso. Venho aqui e coloco um viés. É só vir pra máquina. Costura reta. Aciono o start-stop da máquina. E ela vai... Posso controlar a velocidade. Né? Faço o retrocesso no final da costura. E depois o que eu vou fazer? Simplesmente... Eu já tenho um prontinho aqui, inclusive acabado, olha. Tá? Fica até um trabalho bem bonito. Vou cortar no meu tecido, que eu comprei uma estampa bem bacana, de carrinho. E vou trabalhar... Já corto o plástico. Tá? E se você ver aqui no verso, o que que eu tenho? Eu tenho a entretela dupla face. É só retirar. Não preciso passar o plástico, não tem necessidade. Ó. Tiro. E eu tenho já o plástico cortado também. E aqui que eu faço? Eu pego esse plástico e posiciono... Na parte... Do termocolante. Do termocolante. Também já tenho um... Bonitinho aqui, olha. Enquanto isso, a máquina está abordando o meu trabalho. É o fusca mesmo? É o fusca. Ah, tá. Porque os quilômetros querem cantar o fusca. Olha só como ficou bem interessante. O preto aqui é amarelo, né, mãe? Esse aqui é amarelo, esse aqui não é o preto. Aí o que eu faço? Venho aqui, boto o alfinete, só para prender a pontinha dele, olha. E como eu havia dito, Doutor, ele é um babador dupla face. Então eu tenho ele aqui já preparado. O bolsinho, já a entretela colada juntamente com o plástico. E aí eu tenho o quê? Eu tenho já um outro bordado no piquê. Olha só que interessante. Que é bem... Para que ele não corra, e não tem problema, porque olha, vai ficar aqui essa parte direito e aqui também o direito. O que eu vou fazer? Eu vou colocar o alfinete somente nas pontinhas, para não perfurar o plástico, a parte que eu mais preciso. Podia pôr o plástico na frente para não sujar tanto o babador, de repente, né? Dos dois lados, né? Sim. Além de não sujar o bórezinho, né? De repente, não sujar tanto o babador, né? O plástico ele evitaria, né? Também do bordado, né? Não dá problema no bordado. Olha lá. Aí o que eu faço? Para ele não correr usando o sistema IDT, então não tem problema nenhum. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou colocar o zigue-zague para prender em todas as partes. A Lia está me perguntando aqui, o que é o sistema IDT? O IDT é o sistema duplo transporte. Ele não precisa usar o Okinfoot, no caso da FAF. É exatamente para não escorregar o tecido, porque eu encaixando ele, eu acionando ele, ele vai fazer o meu trabalho. Olha lá. Aí eu seleciono o 03, que é o zigue-zague. E ela vai prender, olha. Faz todo o processo. Aí eu venho aqui, troco a linha da máquina. Já coloco a outra cor. Essa é a Superb, né? Isso. Que é a bordadeira que a Senja tem agora. Ela é uma bordadeira que tem 200 bordados, né? Acompanho o pendrive. Dois bastidores. É só você passar a linha na máquina. Abaixa o calcador. Dá os primeiros pontos. Ela para. Corta a linha. E continua. Então, ela vai continuando o bordado. E eu vou continuando o meu trabalho aqui, olha. Posso aumentar a velocidade da máquina, sem problema nenhum. Depois que eu fizer, faço todo esse trabalho, eu venho o quê? Com o viés. E o viés, o que você vai fazer? Você vai colocar primeiro no decote, porque ele já está tudo posicionado aqui, olha. Agora é só você chegar e fazer o acabamento do bastidor, tá? Então, é um trabalho bem interessante, tá? Uma peça rápida também. Muito rápida, muito. Não tem dificuldade nenhuma de fazer essa peça. Não tem dificuldade nenhuma de fazer essa peça. A Lia está falando para mim aqui, não fica nenhuma falha, que está gostando. A Lia também está acompanhando a aula, viu? Tá, né? Ela está gostando aqui. Ela falou que não fica nenhuma falha. Fica perfeito, né? E aí, eu vou fazer os detalhes do Fusca e do próprio babador mesmo, de toda a peça, né? Sim, e fica bem interessante. Aí, o que nós vamos fazer aqui, Doutor, para preparar para o outro bastidor? Para o outro babador, simplesmente eu dobro e coloco o viés. E venho aqui. Posso posicionar a agulha um pouquinho mais na borda ou mais... Olha. Controlo a velocidade da máquina. Vou colocar uma outra cordilhinha na bordadeira. É que aqui no Fusca, né? No caso, são quatro cores. É isso? Preto. Um total de onze cores. Ah, onze? Onze cores. A gente acha que é quatro, ó. Cada... Essa é a terceira cor, né? Nós fizemos a primeira, que é a branca, que dá todo o reforço no trabalho, né? E depois, venho com as outras cores. E vai mudando. Porque o interessante é que toda a cor que ela vai bordando, ela vai parando. E aí ela já te mostra que tem que trocar a cordilhinha. Qual é a próxima cor, né? Isso, a próxima cor. E assim vai. Acompanha também um guia de cores, né? Olha. Quantos pontos tem essa máquina? Ela tem duzentos pontos, sendo que... Sessenta e nove é na máquina, tá? E cento e trinta e um no pendrive, tá? Mas isso é interessante, que hoje tem muitos bordados também, Dutan. Que você pode fazer um download em outros bordados e salvar na linguagem da máquina. O que seria a linguagem da máquina? Toda máquina de bordado tem a sua linguagem. Da Singer, é o XXX, né? Então eu faço um download do bordado e salvo na linguagem dela e posso fazer qualquer tipo de bordado na máquina. Respondida a pergunta, Lia? Respondida. A Lia estava em dúvida ali, olhando. Olha só que essa abatola aqui é interessante, que além de eu bordar, eu fiz ela um porta higiênico embaixo, né? Fica bem bacana também. Que dá pra fazer bastante coisa interessante na máquina. Vou ver aqui já a rodinha, né? Do fisquinha já saindo, né? É rápido também. Ela está fazendo o farol, né? É. Que é esse daqui, olha, Dutan. As cores. Nesse daqui as cores, tá vendo? Eu costumo sempre marcar o meio. Por que eu gosto de marcar esse meio? Porque eu vou posicionar exatamente o bordado centralizando ele. E quando eu centralizo ele, ele fica perfeito, tá? É uma caneta que apaga quando você usa o ferro. É um investimento, mas é uma máquina de bordado, né? Então já... O pessoal que trabalha muito com bordado, tá aí o telefone para informações. Não só da Superb, como também da própria máquina da Faf, que é distribuição pela Singer em todo o Brasil. Então se você sonha em ter uma máquina de costura diferenciada, é tecnologia alemã. No mundo inteiro, todo mundo conhece já a Faf. E agora o Brasil tendo a oportunidade aí de conhecer a máquina da Faf, que repito, é uma distribuição pela Singer no Brasil, né? Então você tem o privilégio de poder ter uma máquina com tantos recursos e ainda com garantia e segurança da Singer. São 70 pontos decorativos, tem esse sistema em DT, que comentamos que é muito legal. Controle manual de velocidade, levantador da sapatilha extra alto para tecidos mais grossos ou várias camadas de tecido. Parada da agulha no tecido, uma máquina leve e tecnologia alemã, a Faf sendo distribuída pela Singer aqui no nosso Brasil. E tem plantão para você tirar as suas dúvidas pelo 011-3888-1300. Nesse telefone também você poderá ligar e adquirir todas as sapatilhas e agulhas que servem até em máquina de costura mecânica, com essas opções de DVDs mostrando passo a passo, né? Muita gente tem dúvida, como é que eu uso essa sapatilha, doutor? Qual é o melhor ponto? Se eu posso no zigue-zague, é só no ponto reto? Qual é o melhor tamanho do ponto para eu aproveitar melhor essa sapatilha? E foi pensando nisso que nós criamos aí, ó, vários modelos de DVDs, trazendo sempre o passo a passo, facilitando muito o dia a dia de todos vocês que trabalham principalmente com costura. Falando em costura, eu queria que vocês conhecessem um pouco mais a 12ª edição do nosso Festival de Patchwork. Muita gente já esteve conosco em Campos do Jordão e eu quero que você que acompanha o nosso programa, que gosta de costura, venha passar 4 dias inesquecíveis. Eu costumo falar aqui, eu falo demais até, que só de não precisar cuidar da casa, do marido e do cachorro, cuidar dos filhos, netos, sobrinhos, já vale a pena viajar. Não precisa fazer nada. Você chega no quarto, o quarto está arrumado. Você chega para almoçar ou jantar, está tudo pronto na mesa. Não precisa nem lavar a louça, nem nada, gente. É dias e rainhas vocês vão ter. Só que não precisa fazer nada disso, já vale a pena. Agora, não precisa fazer nada disso, ainda fazer cursos exclusivos de Patchwork com professores renomados, seja no nível 1, que é o básico, ou o nível 2, que é avançado. Aí sim é uma viagem exclusiva do ateliê. Estamos aí na 12ª edição do Festival de Patchwork e você é a nossa convidada aí para passar 4 dias inesquecíveis. Ligue, tire todas as suas dúvidas, pergunte o preço, pode pagar em até 10 vezes aí. Então você sim poderá realizar o sonho de poder viajar conosco. As vagas, como sempre, limitadíssimas, para que você possa passar aí 4 dias agradáveis, fazendo costura, trabalhando com Patchwork, conhecendo novas pessoas, tem bingo, tem karaokê. Então você terá 4 dias para se sentir melhor, para esquecer os problemas do dia a dia, fazendo novas amizades. E as datas desse festival, assim como de outras viagens, já estão disponíveis pelo nosso site. Tem aí o telefone de WhatsApp, que você pode mandar uma mensagem e as meninas entram em contato com vocês, tirando dúvidas, não só desse festival, como também da 7ª edição do Festival de Artesanato, que será lá no Hotel Majestic em Água de Lindóia. É o nosso maior evento. O legal de Água de Lindóia, que vai ao Hotel Majestic, Glória e Bela Vista, são 3 hotéis que participam, é que vocês têm 32 cursos diferentes para escolherem as 10 aulas que vocês farão do dia 16 até o dia 20 de novembro. Ah, Doutor, mas tem tanto tempo até lá, estamos em setembro. Ah, não, deixa para fazer depois. Mas aí pode ser que você fique sem o curso, sem a vaga para aquele curso que você tanto gosta. Serão 32 cursos diferentes e vocês irão escolher quais serão as 10 aulas. Olha que legal, vocês farão 10 cursos, todos eles, já com o material incluso. Vocês estão vendo imagens de algumas das aulas que serão ensinadas lá no 7º Festival de Água de Lindóia. Aproveite agora mesmo, entre em contato, tire as possíveis dúvidas no 011-3888-1308. Se você não tem com quem vir, não se preocupe, até porque você fará novas amizades. Os ônibus, tanto para Água de Lindóia como para Campos de Jordão, saem dos três aeroportos aqui em São Paulo e Campinas, que é o Viracopos, Congonhas e Guarulhos, e até mesmo da rodoviária do Tietê, além de Campinas e São Paulo. Então você não tem desculpa para poder viajar conosco, se divertir, fazer muito artesanato e conhecer novas pessoas. Ateliê com você, ponto com ponto BR e claro, pelo telefone que está aí ou mande um WhatsApp. Eu queria agradecer demais aqui a Marina, né? Não vai dar tempo da gente mostrar o bordado pronto, mas ele vai fazendo automaticamente, né, Maria? Automaticamente. Eu diminui um pouquinho a velocidade, mas eu posso aumentar a velocidade, tá? Ah, tem isso ainda, né? Isso, para o nosso tratamento. É chique, né? Isso. E o risco do babador vai estar lá no nosso site, que a Marina deixou gratuitamente lá na Ateliê na TV. O risco do tamanho do babador, então você que está acompanhando o nosso programa, quer preparar esse babador, acesse lá no nosso site, ateliê na tv, ponto com, ponto BR. Lá tem vários riscos, lá tem os programas que você não conseguiu assistir, lá também tem detalhes aí de todos os nossos festivais, então tudo sempre gratuitamente no nosso site, ateliê com você, ponto com, ponto BR. ou se inscreva no nosso canal no YouTube, tem várias aulas da Marina, da Lia e de outros professores, tá? Agradecendo aí a todos vocês que fazem parte aí do nosso dia a dia. Obrigado a Lia, obrigado a Marina, vocês pelo carinho e pela audiência. Beijos e até o próximo programa. Tchau, pessoal, valeu! Tchau, pessoal, valeu! Tchau, tchau!